E há mais ou menos um mês atrás eu estive aqui no coquetel de lançamento do Portal do Parque. Estou sabendo que vocês estão vendendo quase tudo, é isso? Já foi praticamente mais de 60% do empreendimento. Que maravilha! Você também pode morar no Portal do Parque, aqui na Vila dos Remédios, com toda a infraestrutura que a região oferece pra você, ao lado do Parque Municipal da Vila dos Remédios. É bem pertinho também de muitas escolas que tem aqui, hipermercados como tem o Extra, por exemplo, pra você pertinho, o Telianorte, é perto do Ceasa também. Próximo do Ceasa. Faça o acesso ao Marginal TT, a Ponte Anguera, e são apartamentos de três dormitórios, a sala pra dois ambientes, tem um terraço na sala, bem confortável, bem gostoso, tem garagem também e a área de lazer, quadra poliesportiva. Quadra poliesportiva, piscina, churrasqueira, pre-ground. Tem uma área pra salão de festas, uma área pra salão de jogos também, o vestiário pra banho, pra diarista, quer dizer, tem tudo pra você, pra esse apartamento de três dormitórios que já é um sucesso consagrado, e se você ainda não veio, venha conhecer o apartamento modelo decorado. Inclusive, ele é totalmente financiado pela Caixa Econômica Federal. Ô Gomes, não tem parcelas de chaves, não tem intermediárias? Sem intermediárias, sem parcela de chaves, sem nada, só mensais e mais nada. Mensais a partir de quanto? De 445. Maravilha, e a entrega tá prevista pra quando? Doze meses. Doze meses e com garantia da Caixa Econômica Federal. Tem garantia de seguro também, de seguro de vida? Tem seguro de vida e seguro de entrega de obra. Pronto, pode respirar aliviado, tá aí, venha conhecer, você vai gostar com certeza. Não é por acaso não que eles estão vendendo muito, eu fico muito feliz também, viu, por vocês. E eles estão à sua disposição aqui no plantão de vendas, todos os dias, das 9 até as 9, na rua Carlos Alberto Vanzolini, 445, na Vila dos Remédios. Diga o telefone. 36215566. Portal do Parque, vem que você vai gostar.